Cachoeira do Itapemirim O pessoal é muito sério, né Léo? Vale a pena relatar isso O povo é muito sério, as pessoas estavam na organização de show É um povo sério, um povo responsável Infelizmente o show não vai acontecer dentro desse furacão Que quebrou tudo aí Mas já estamos remarcando a nova data E nós vamos levar o cabaré para Cachoeira do Itapemirim A gente pensou que o cabaré ia ser um furacão O furacão passou primeiro com o cabaré E nós vamos levar até o Roberto Carlos para te pagar o cabaré Beijo, Cachoeira Beijo, valeu